O maior pau do mundo atualmente, parabéns, mede 23 centímetros mole e 34 centímetros duro. O dono, que mora em Nova York, afirma que já foi parado pela segurança do aeroporto em uma ocasião dos funcionários e suspeitaram que ele podia estar armado. Mas ele estava armado, você é uma arma preta Ele arma? Isso é um perigo! Quem disse o carinho negro? Quem disse a carinho negro? Você tá repulsando o estereótipo? Não! Eu sei! Pegamos um pula, e aí Brasil? É um asiático! É um asiático! É um asiático! Como é que não? É uma estrela! Você sabe quando você beija alguém, você troca de 10 milhões a 1 bilhão de bactérias? Isso é real. É de verdade mesmo? Não sei, estou até meio mal agora. Isso é que eu estou com toque. Vou pedir para a pessoa me beijar com álcool gel. Mas a moça está casada, está segura. Olha o meu caso, estou solteira. Meu Deus. 1 bilhão de bactérias toda semana com jeito diferente. Não, não, tu tem essa rotatividade assim não. Não é porque está solteira, é porque está na vala. Como seria no sexo oral? O que é beijo grego? No cu. Ah, beijo grego é beijo no cu? É beijo no cu. Caraca, eu não sabia dessa. É álcool gel. Aproximadamente 1 em cada 50 mulheres tem um mamilo extra. É uma promoção. Nem com um. Veio com um a mais. É, inclusive tem uma amiga nossa na produção. Está ali já, olha. Ali, olha, no canto. Passa o sistema de informação que tem 3 mamilos. Mostra pra gente ver. Mostra pra gente. Ah, mostra. Paty é boba, ela fica o tempo todo mostrando pra galera quando a gente vai gravar. O recorde de orgasmos femininos é de 134 vezes em 1 hora. Cara, fui com o Sanda. Foi muito louco isso também porque a gente não esperava que ia acontecer isso. A velocidade média da ejaculação de um homem. Porra. É pra tu? Porra, porra. É pra tu mesmo. Quantos quilômetros por hora? Quinze quilômetros por hora? Quinze. 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 Quarenta e cinco quilômetros por hora. Aí, eu tava na média. Você tá contando com a tua ida também com a mão. Por isso que quando vai no olho, a gente não sabe aquela conselha que dá, gente? Não. Hein? Não. Eu tô brincando pra caramba. Não, foi brincadeira minha. Ah, que falaram pra você. É, o pessoal comenta muito. Foi com ele não. O sêmen. Ó, de manter um sorriso lindo porque tem cálcio e zinco. Olha, gente. Então, podemos engolir de boas. De boas. A gente tá dando ferramenta pra eles, você sabe disso, né? É, está dando um poder pra eles, né? Fiquei bem bolada agora. Essa aqui eu acho que é mentira. Os homens pensam em sexo pelo menos 19 vezes ao dia. É mentira. É a hora. Por hora. São 19 vezes por hora pensado em sexo. Eu, cara, graças a Deus, dei uma evoluída. Isso aí deve ser uma coisa muito sua. Não, eu tenho pensado, eu quero ler, ler um livro, estudar inglês. É yoga, tá fazendo yoga. O testículo esquerdo geralmente fica abaixo do direito pra homens destros. Isso, ganhou. Real. E aí é o contrário. Real, 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 real. Deixa eu ver, bota aí, vamos ver. Real, real. Real, real. Vocês sabiam que quando a mulher tem um orgasmo, solta uma eletricidade no corpo? Juntando cinco mulheres é capaz de acender uma lâmpada de um voo. Sabia disso? Cinco mulheres. É um raio. Um raio na cabeça dele. Gostei. Gostei de saber dessa. Potente. Vale a luz do planeta Terra. A hidrelétrica diurnas. A hidrelétrica diurnas. É mais provável que você chegue a um orgasmo se os pés estiverem quentinhos e cobertos. Não é. Trançar de meia. Não é, não. Trançar de meia. Olha aqui, transar de meia. Não. Por que não? Porque esquenta a pé. Mas por exemplo, mulher peladinha, mas só de meia, eu acho. Gostozinho. Maneiro de mamãe noel. Mamãe noel. Mamãe noel? É. Tem que lembrar-se que eu tenho de mamãe noel. É coisa minha que eu soltei. Mulher de meia é mamãe noel. É, por causa da fantasia que eu tive. Tá certo, Brasil. O homem comum, o homem comum, ele tem pelo menos 11 ereções por dia e 9 ereções por noite. Eu não sou um homem comum. Eu tenho menos, eu sou mais humilde. Quase 31% dos homens do mundo já fingiram um orgasmo. Eu já fingi uma vez. Eu nunca fingi. Eu nunca fingi. Uma vez, uma vez. Lembra até hoje, uma vez. Nunca fingi, porque se o Mário ficar sabendo disso... Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e seguir o Comedy Centro nas redes sociais.